Eletrobras anuncia investimentos e promete solucionar o problema da falta de energia na cidade. Economia cai o preço da cesta básica em Manaus. Polícia Rodoviária Federal promete fiscalização intensa nas estradas no feriado prolongado. E ainda começam na capital as comemorações pelo Dia da Pátria. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro. O Ban de Cidade começa agora. Boa tarde. A queda de energia elétrica já virou rotina em Manaus. Mas Eletrobras Amazonas Energia anunciou hoje investimentos para que o problema em alguns pontos da cidade seja solucionado. A capital do Amazonas cresceu. Prédios, fábricas e novas avenidas. Mas o aumento desordenado da cidade também traz problemas. Um deles é a falta de abastecimento de energia. A situação se agrava ainda mais no período do verão, quando há o aumento no consumo de refrigeradores. Segundo a Eletrobras, o problema não está em gerar energia, e sim distribuí-la para os bairros. Para cada um desse tipo de situação, nós temos uma ação específica para ele. Qualquer eventualidade, nós conseguimos corrigir e ter uma ação bem rápida com relação a isso. As ligações clandestinas e fraudes no sistema também preocupam. Segundo o diretor-presidente do órgão, as fiscalizações vão ser intensificadas. Nós temos um contingente de cerca de 30 equipes que fazem esse trabalho. Até janeiro do próximo ano, nós teremos 100 equipes nas ruas de Manaus só dedicadas a combate à perda. Ainda segundo a Eletrobras, oito subestações devem começar a funcionar na área metropolitana de Manaus ainda este ano. Uma delas, no município de Iranduba. A promessa é que a distribuição de energia aumente pelo menos 25%, o investimento orçado em 700 milhões de reais. E aumenta o número de postes de energia atingidos em acidentes de trânsito. Só para ter uma ideia, dois postes são danificados por dia. O cálculo não é complicado. Para trocar um poste de energia elétrica danificado, por exemplo, custa em média de 800 a 3 mil reais. Depende do tamanho do poste. Nós temos em média dois postes por dia atingidos. Significa dizer que da hora de 5 mil pessoas por dia tiveram algum problema de falta de energia. A maior parte dos acidentes que atinge postes de iluminação e energia, placas de sinalização ou mesmo semáforos, acontece nos fins de semana, em vias movimentadas. Motoristas cometem excessos e abusam da velocidade. Nós temos mais que cuidar que não venham no poste, mas não temos muito a fazer diferente disso, do que dizer que tomem cuidado. O aumento do número de acidentes que resultam em danos ao patrimônio público, levou a Prefeitura de Toledo, no Paraná, a tomar providências para reduzir os prejuízos. Os motoristas envolvidos são identificados e terão que pagar pelos estragos. Em caso de resistência ou de negação, a cobrança passa a ser feita pela Justiça. A polícia prendeu hoje em flagrante uma mulher de 28 anos e um peruano de 53 por tráfico de drogas. Eles foram presos quando desembarcavam essa manhã no porto de Manaus. A dupla vinha do município de Jutaí, no interior do estado. Foram apreendidas 13 sacas de farinha, onde estavam escondidos 41 quilos de droga, sendo 21 de pasta base de cocaína e 20 de cocaína em pó. Em depoimento, o casal negou a posse da droga. Eles já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Os assaltos a mercadinhos aqui na cidade estão cada vez mais comuns. E em horários de grande movimentação de clientes. Nessa semana, uma das ações foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Veja a audácia dos bandidos. Por volta das quatro da tarde, uma mulher passa as compras no caixa. O adolescente de boné chega e discretamente aponta a arma para a atendente. Pede o dinheiro. Outro rapaz se aproxima. Um terceiro adolescente chega. Observe que a cliente não percebe a ação rápida dos bandidos. A atendente entrega todo o dinheiro do caixa. O bandido guarda e sai em seguida com os comparsas. O assalto dura exatamente 40 segundos e nem sequer levanta suspeitas. Essas imagens mostram que os bandidos, mesmo que em pequenos assaltos, se mostram preparados. Este crime foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos. Segundo a polícia, ainda não há pistas dos suspeitos. Cai o preço da cesta básica do manauense e, mesmo assim, ainda é uma das cinco mais caras do país. De acordo com a pesquisa do Diese, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, as compras em agosto foram mais baratas. A queda nos preços da banana, tomate e do feijão fez a diferença. Com relação ao mês anterior, ele está um pouquinho mais barata, né? R$ 248,10, 0,56% mais barata do que ela estava no mês passado, em julho. Agora vamos às compras para verificar quanto o amazonense está pagando nos produtos da cesta básica. R$ 248,10. Esse é o valor da cesta básica em agosto de 2011. 0,56% mais barato que no mês passado. Ainda assim, de acordo com o Diese, o preço dos produtos continua elevado. Todos esses produtos da cesta básica em agosto de 2010 somavam o valor de R$ 226,00, ou seja, 10% mais barato. Manaus é a quinta cidade com a cesta básica mais cara do país e a primeira do norte e nordeste. Os principais produtos que apresentaram aumento no preço foram Carne com aumento de 1,94%, açúcar com aumento de 1,39% e o leite com aumento de 1,15%. O Diese divulgou ainda que a alimentação básica para uma família de quatro pessoas em Manaus custa em média R$ 744,30, orçamento maior do que a maioria recebe por mês. Veja em instantes, fiscalização intensa nas estradas neste feriado prolongado e ainda começam as comemorações pela Semana da Pátria nas ruas de Manaus. É a seguir, uma cidade. É a seguir, uma cidade.